Viajando em uma missão Impedido somente existia, mas com alegria seguia o destino Ao chegar no lugar esperado, vinharam os irmãos com um estranho pedido Todo mundo bem desanimado, sorriso, forçado, sem antes cair A paz de Deus, meu irmão, assinou tanta satisfação, um belo por aqui Mas com grande pesado, eu nem digo que o santo batista não deve existir Nós só temos um poço com água e grande ameaça surgiu por aqui O lugar se tornou perigoso, pois mora no poço com aço bonita Ninguém vai assistir os batismos até o convertido e até desistir Então disse o velho, se eu vim com essa missão e eu a vou cumprir Certamente vou entrar na água e esperar a alma que vai emergir Só depois que eu ver o indeciso, rejeito ao batismo e que saio dali Se tiver quem morrer, morrerei, mas não desistirei quando acho por ir O batismo já foi confirmado e não é o diálogo que vai impedir A palavra do velho ancião se espalhou no sertão, todo mundo escutou Quando o culto ia começar ao redor, o lugar de ter gente chegou Inspirado por Deus, o irmão, o sermão com bravura pregou A irmandade toda preocupada, se proclamada pelo seu favor Foi chegando a hora do batismo e o ser fugido na água entrou Uma cena muito comovente foi quando a serpente e o velho enrolou Ninguém sabe o que aconteceu, mas a cobra morreu quando nele tocou Nem seus restos ninguém nunca viu, simplesmente sumiu, desde que afundou Batizando a alma sedenta e os outros quarenta que a lei batizou Batizando a alma sedenta e os outros quarenta que a lei batizou Batizando a alma sedenta e os outros quarenta que a lei batizou Batizando a alma sedenta e os outros quarenta que a lei batizou Obrigado.